Beleza pessoal, o senhor está cancelando um novo vídeo para vocês aí, dessa vez eu estou aqui com um Fox 2005, 2006 Flex, tá? O que aconteceu nesse carro aqui? O cliente relatou que sumiu a água do motor, tá? Levou no mecânico, foi executado um serviço, trocou a bomba d'água, correia, reservatório, tacão aditivo certinho, só que está sumindo água e o carro ficou falhando muito, e trouxe para a nossa oficina, entrei com o scanner, registrou alguns códigos de efeito referente a falha de ignição, principalmente no cilindro 3, circuito aberto dos bicos, aparentemente acho que retiraram os bicos para ver, mas eu vou fazer um diagnóstico rápido aqui, tá? Como ele está sumindo água, vou fazer um teste de compressão relativa aqui com o osciloscópio, tá? Estou utilizando o Ravenscope aqui, o osciloscópio está dentro do carro, vamos para o teste rápido aqui, para a gente ver como que está a compressão desses cilindros aí, tá ok? Então, para quem tem interesse em saber, toda vez eu vou tentar mostrar, tá pessoal? Quando der, quando lembrar é quando der tempo, mas vamos lá. Eu estou em uma escala aqui de 200 milivolts, tá? Um tempo aí de 250 milissegundos, vou tentar focar aqui que está meio fosco, o celular é terrível. Mas vamos lá, vou pisar totalmente no acelerador, beleza? E vou dar um pause no vídeo, tá? Liguei a chave Vou pausar Não, vamos de novo, não deu tempo de pausar, vai Beleza, pausei Vou movimentar o cursor para cima Está aí, ó Esse carro aqui queimou junto o cabeçote, tá pessoal? É... Ah, meu Thiago, mas como que você sabe? Já postei em outros vídeos aí Referente a isso mesmo, tá? Então está aqui, ó Não precisa nem pôr muito cursor, mas vou colocar para vocês aí, vai Está aqui, ó A queda de tensão da bateria aqui, ó Tem um cilindro aqui que está sem compressão, tá vendo? Então esse carro queimou junto do cabeçote aqui Beleza? Teste rápido aí, com o psiloscópio Vamos partir lá para ver qual foi o cilindro que queimou E não perder muito tempo Já passar o diagnóstico para o cliente, arrancar esse cabeçote aqui E dar continuidade ao serviço aí, beleza? Ô pessoal, o Fox aqui, para concluir o serviço aqui É... eu estou com a ferramenta da Raven, tá? Ferramenta de tese de vazão de cilindro, o código dela é 109654, tá? Para quem quiser fazer a aquisição aí Também não ganho nada por isso fazer propaganda, tá? Tem outro ferramentinho mais barato no mercado, mas vamos lá Eu vou injetar ar no orifício da vela do primeiro cilindro, ó Vocês vão ver aqui, ó Injetando ar, tá? Já calibrei aqui, ó Injetei ar Olha lá Olha já borbulhando lá Queimou junto de cabeçote, tá? Concluindo o diagnóstico aí Com o osciloscópio, beleza? Vamos avisar o cliente Já retirar esse cabeçote aqui E logo mais estarei dando novidade para você aí, beleza? Bom, uma outra observação aqui que eu fiz também É o seguinte Esse cliente aqui Ele trocou Pode ver que está até com um aditivo a água, tá? Ele trocou recentemente essa correia dentada E a capa da correia Não sei se vai dar para vocês enxergar aqui A referência de pôr no ponto a correia dentada aqui Ele vai um... Como se fosse um guia de plástico Ele está quebrado esse guia Então eu olhando aqui Eu já coloquei o motor no ponto Aqui em PMS, o pistão Eu conferindo aqui Se o motor está um dente fora Correia dentada também Então, ou seja Trocaram essa correia aqui E ficou um... Infelizmente ficou um dente fora, tá? Não sei quem foi que fez isso Também não quero saber Mas vamos fazer a montagem aí Desse motorzinho Resolver esses problemas Então ele vai ter que trocar Substituir essa capinha aqui Vou apresentar para vocês aí O Benjamin, ó Bom jovem aí da fábrica Estou maltratado aqui Porque ele não tem dinheiro Não tem dinheiro Eu pedi chocolate quente Para ele nesse frio aqui E me traz uma fanta, cara Gelada ainda Falar para o senhor Isso aí não vai sarar a minha gripe Falar para o senhor Ó, quem precisar de um CDzinho pirata Ele vende, tá? Beleza? É isso aí O Benjamin é uma figura Beleza? Vamos dar continuidade aqui ao serviço Bom pessoal Tá aí Já deu o diagnóstico aí Da junta de cabeçote queimada No cilindro 1 Então já passei a situação para o cliente O cliente já autorizou a retirada do cabeçote Então eu tive que montar as velas de novo Para poder manejar o carro aqui dentro da oficina Porque eu não posso desmontar onde ele está aqui Então vou movimentar o carro Vamos retirar esse cabeçote aqui Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui em duas etapas, tá? Para não ficar um vídeo muito longo E é isso daí Beleza? Então, diagnóstico rápido Preciso E para vocês aí Quem tiver interesse Precisar também Serviços aí Pode entrar em contato com nós Deixei o nosso nome Endereço da oficina Telefone Tudo na descrição dos vídeos E procura a gente aí Beleza pessoal? Até a próxima aí Ah, vocês acharam que eu ia finalizar o vídeo, né? Então tá aí Arranquei o cabeçote Quando vocês pegarem aqui Pistão com ele lavado igual tá aqui Ele tem desgaste de anéis Tá? Tá vendo aqui Essa região aqui mais limpa Então é problema de anel Olha lá embaixo Tem problema de anel esse carro Ok? De vedação de anel Já sumiu o brunimento do cilindro Tudo isso daí eu vou passar para o cliente Acreditou eu que o cliente não vai querer fazer Mas vou deixar registrado aqui A situação que tá aqui Tá? Porque senão depois que monta o cabeçote Dá problema na parte de baixo aí Até você explicar para o cliente Que a gente ainda fala que não avisou Mas aqui ele vai ser orientado O cabeçote tá aqui, ó Aqui já tá num lugarzinho mais escuro Mas ele queimou a junta aqui, ó Do primeiro Beleza? Olha lá Nessa região E aqui, ó Segundo cilindro Queimou aqui nessa região também, ó É isso aí Beleza? Mostrando para vocês aí Para finalizar o vídeo aí do Do Fox Beleza, pessoal? Então, agora sim Eu vou finalizar o vídeo Até a próxima aí